Leonardo Silva Revisorio 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 Me passa o lápis cor de pele? Muitos de vocês devem ter feito essa pergunta dentro das salas de aula por onde vocês estudaram. Muitos de vocês devem ter atendido essa pergunta. Eu cresci em escolas onde essa pergunta era dirigida para mim. E eu respondia a essa pergunta entregando esse lápis, cor de rosa. Essa pergunta me incomodava de algum modo, mas ali, criança, eu não sabia o porquê desse incômodo. Eu fui crescendo. O tempo foi passando dentro da escola. Um dia, no meu quarto ano, eu cheguei na sala de aula e a minha professora, na melhor das intenções, fez todos os meus colegas ficarem de pé e cantarem parabéns a você. Eu, ingenuamente, olhei para ela e disse, mas professora, não é o meu aniversário. E ela respondeu, eu sei, mas hoje é 13 de maio, dia da abolição da escravatura. De novo, com a minha ingenuidade. Eu respondi com os elementos que a minha infância permitia reunir. Mas eu nunca fui escrava. Essas experiências contrastavam absurdamente com a família onde eu nasci e com o modo como eu fui criada. Filha de uma mãe professora, de um pai policial civil e advogado. Na minha casa, o convite para ler, criar, produzir, imaginar, sonhar a pessoa que eu queria ser, nunca foi impeditivo. Pelo contrário. Meus pais me diziam que eu podia ser quem eu quisesse ser, desde que eu estudasse bastante para isso. Mas, na escola, eu precisava me reconhecer como a Pepa, porque aquela era a minha cor. Afinal, aquela era a cor do lápis, cor de pele. Eu fui crescendo. Eu precisei estudar, ingressar na universidade, no curso de letras, com 15 anos. Aos 19 anos, eu estava dentro das salas de aula das escolas públicas como professora. E a pergunta, aquela maldita pergunta, voltava na boca das crianças na minha frente. Me empresta o lápis, cor de pele? Me passa o lápis, cor de pele? Eu continuava sem saber responder essa pergunta. Eu precisei fazer mestrado, doutorado, me tornar professora universitária, entrar na URGS e começar a entender que essa pergunta não tinha uma resposta, mas ela podia ser respondida com uma outra pergunta. cor de pele? De quem? Mais ou menos, ao redor do ano 2000, eu recebi um convite que faria qualquer professor universitário, jovem como eu era na época, se sentir exultante. Eu fui convidada pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre para participar da Semana da Consciência Negra e dar uma formação sobre as questões raciais para os professores da rede municipal de ensino. eu fiquei lisonjada, mas eu agradeci o convite e disse, eu me sinto muito honrada, mas eu não trabalho com as questões raciais, eu não pesquiso essas questões, eu não publico nada sobre isso. E desliguei o telefone. Esse foi o momento de fronteira na minha carreira. Estava na minha sala uma colega de área que se virou para mim e disse, tá maluca? Olha para o lado. Quem tu enxergas aqui? Mulher negra como tu. Tu tens muito a dizer sobre isso. Naquela fala daquela colega, eu entendi que esse muito a dizer não era apenas de teorização, mas era do lugar da fala, o lugar que eu ocupava como mulher negra dentro de uma universidade pública. Era um lugar que precisava se construir em barcos institucionais cotidianos, mas ele também precisava ser ressignificado na minha ação concreta de professora dentro das salas de aula. Chegou o ano de 2013 e surgiu a possibilidade de criar um curso para conversar com os professores da escola pública sobre as relações étnico-raciais. Ali nasceu o Uniafro. Nasceu de uma parceria bem importante, construída com uma colega chamada Tanara Furtado, e com uma série de professores da universidade que toparam a aventura de discutir aquele desconforto da minha infância, aquela tristeza, aquele mal-estar, que ali, professora universitária, já bastante madura na carreira, eu era capaz de nomear. Meu desconforto tinha um nome. Minha tristeza tinha um nome. Racismo, esse é o nome do meu desconforto. Nós sabíamos que, nesse curso, nós tínhamos que discutir com os professores as questões concretas de sala de aula. Mais do que as teorizações raciais, mais do que se apropriar da cultura negra, africana e afro-brasileira, mais do que se sentir com coragem de fazer esse trabalho, nós precisávamos, urgentemente, ensinar os professores como mediar os conflitos raciais dentro da sala de aula. Nessa primeira edição do curso, eu novamente voltei a sentir o sabor do racismo, narrado nas experiências que as professoras que fizeram o curso traziam, do racismo cotidiano, sutil às vezes, às vezes pesado e perverso, machucando crianças, levando ao choro, ao desejo de abandonar a escola, fazendo professores repensarem se tinham mesmo escolhido a carreira correta. ali, nesse curso, em 2013, nove professoras se desligaram do curso. A causa não era que o curso era ruim ou que elas não estavam gostando. Era bem pior. Elas assistiram ao vídeo de abertura do curso e me enxergaram, coordenadora, mulher, negra. E elas afirmaram, não aceitamos ser coordenadas por uma mulher negra. Isso, novamente, trouxe o sabor do racismo à minha boca. Mas, diferente da infância, quando eu não tinha ferramentas, ali, ali na universidade pública, cercada de colegas que tinham um desejo de fazer alguma coisa, eu me senti empoderada para pensar. Agora, mais do que nunca, eu quero ampliar a Uniafra, eu quero levar esse curso para mais lugares, eu quero ajudar os professores a ajudarem as crianças a falar sobre essa dor, a nomear essa dor, a pensar sobre ela e transformá-la, porque não precisa ser assim. Novamente, eu pensei, o que pode fazer as crianças pequenas, tão pequenas, que não sabem nomear essa dor, esse sofrimento, não sabem que isso se chama racismo, poder discutir as questões da pertença racial? O que pode fazer as crianças negras terem vontade de se assumirem como negras, terem vontade de dizer essa é a minha cor, e a minha cor é linda? Era preciso criar um material. Não existia, disponível no mercado brasileiro, nenhum estojo que propusesse às crianças disponibilizasse tons de pele. Nós saímos batendo de porta em porta, Tanar e eu. Ouvimos não, ou pior do que isso, de muitas empresas, sequer a resposta, sequer aquele e-mail dizendo, olha, seus malucas, não temos interesse comercial nisso. Uma colega, escutando a minha tristeza com este não interesse, disse, conheço alguém que pode te ajudar. Nós fomos bater na porta de uma empresa local e aí nasceu esse estojo. Foi virando história. Desse nascimento, eu lembro de um momento que pra mim foi bastante marcante. O dia que nós fomos ver as cores, os bonecos, pra escolher quais cores iam compor esse estojo, nós estávamos numa cafeteria. Era uma manhã mais ou menos fria. E nós estávamos empolgadas, Tanar e eu, com crianças que acabam de ganhar o presente de Natal, escolhendo as cores. E aí, o fabricante nos diz, calma, vocês têm que testar no papel, porque uma coisa é a cor no estojo, outra coisa é como o pigmento reage. E nós saímos pintando. E tinha uma garçonete num cantinho, nos olhando. E ela foi se aproximando, se aproximando e nos olhando. que nem criança, quando quer fazer uma pergunta, mas está constrangida. Ela nos olhou no canto do olho e disse, o que é isso aí? E a gente disse, vem! A gente está escolhendo umas cores pra compor um estojo. E essa menina, adulta, negra, encheu os olhos de água, botou a mão na mesa e disse, é a minha cor. Esse gesto, esse pequeno, pequeníssimo gesto, de uma adulta, me mostrou que esse estojinho singelo tem uma potência. Ele é pequeno, pequeníssimo, são só 12 cores, mas ele traz uma materialidade a partir da qual a gente pode pensar e falar. A cor da minha pele diz da minha raça. A cor da minha pele é definidora de quem eu sou? A cor da minha pele diz até onde podem ir os meus sonhos e os meus projetos de vida? Porque sim, nesse país, ela pode. Esse material foi ganhando as salas de aula, foi conquistando as crianças. elas foram encontrando a cor da sua pele. Foram pintando os seus autorretratos e foram desejando, como a Vitória, ter outra cor. Porque, como diz a Vitória, eu queria ter a cor, o gosto e o cheiro do chocolate. Eu fiz esse estojo pensando também nos meus filhos. Eu sou mãe de três filhos, cada um de uma cor. Eu pensei muito que eu gostaria de deixar para o Antônio, para a Beatriz e a Bibiana, a possibilidade de se reconhecerem na sua pertença racial, de colorirem os seus próprios desenhos, de se orgulharem da cor da pessoa, da raça que eles têm. Mas não é só para os meus filhos. Esse estojinho que foi ganhando o mundo, que foi ganhando lugares, foi também ajudando a demarcar que neste país existe uma fronteira, uma abissal fronteira entre ser branco e ser negro. Estar de um lado ou de outro da fronteira pode significar uma vida plena ou repleta de dificuldades. Não precisa ser assim. Eu acredito que é possível viver a pertença negra com orgulho, com alegria. É possível discutir com as crianças sobre o que significa isso? É possível ajudar as crianças brancas a compreenderem que sim, ser negro pode ser maravilhoso. Esses são os meus filhos. São a minha vida em colorido. Meus filhos me ensinam cotidianamente nesse desafio que as cores, as cores deste país, das raças deste país não cabem nessa pequenina caixinha de doze cores. Elas transcendem, elas transbordam, elas são muito maiores do que um estojo, do que um pequenino estojo que começou como uma invenção de duas professoras incomodadas com as cenas cotidianas de racismo e conflito racial. Ele é pequeno, mas ele é potente. Porque as coisas pequenas guardam uma potência, uma semente. Esse estojo já foi pelo mundo. Chegou no Japão, em Portugal, na Alemanha. Esse estojo, cada vez que chega nas mãos de uma criança bem no interior do Rio Grande do Sul, comove, toca, emociona, faz pensar. Essa potência, para mim, é a semente da educação antirracista. Pensar que, sim, nós temos todas as cores, todas elas necessárias, todas elas transcendentes, todas elas únicas, merecedoras de viverem em qualquer lado da fronteira. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.